E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Mateus, Parábola de Amor Infinito. Com base no Evangelho de Mateus, o livro traz uma narrativa detalhada da vida de Jesus, proporcionando reflexões e momentos de oração. O nosso entrevistado será o autor, Padre Enio Marcos de Oliveira. Você é nosso convidado. Até lá!